Carro Vendez, agora aqui na Coronel Procópio Gomes de Oliveira, número 1180, porque eu estou na Arena Carveículos. Quer uma grande oferta? Então vem para a Arena Carveículos, porque aqui tem as melhores. Bom dia, Júnior. Bom dia, Fábio. É isso aí. A gente está com todos os nossos carros abaixo da FIPE. Melhor avaliação da cidade para fazer o melhor negócio com vocês. Manda um WhatsApp aí para mim, o telefone está aparecendo para vocês aí, que eu já vou responder vocês. Muito bem. Então, olha só a primeira super oferta. Eu dei para você, aqui na Arena Carveículos, este Gol G5 é um ponto zero, é um trend. O ano dele é 2011, por apenas R$19.900. Eu disse só R$19.900. Agora, olha só este polo, hatch completo. O ano é 2003, por R$17.900. Apenas R$17.900. Não dá para perder a oportunidade. Manda mensagem agora pelo WhatsApp, que está na sua tela. Para fechar as ofertas da Arena Carveículos, nós preparamos para você este FIPE 500. É um tico em tchenco, é um cult. Câmbio automático, motor 1.4. O ano é 2013. Está impecável por R$32.900. Apenas R$32.900. E aqui é fácil de negociar, Júnior. É muito fácil, Fábio. Todos os nossos carros 100% financiados. Não perca tempo. Vem para cá. Vem para a Arena Carveículos, porque aqui com certeza tem as melhores ofertas esperando por você.